Fala, bando de intelectual, aqui quem fala é o Ranzini, tá começando mais um episódio de God of War 3, esse jogo maravilhoso que a gente tem jogado por aqui. Já deixa o seu like se você ainda não deixou, a gente tá aqui no coração do labirinto. Vamos ver. Ah, é isso aqui, né? É, fi, esses cristalzinhos só quebram assim, ó, só no cesto do leão, fi. A gente tá na live. E aí, Manu, salve, salve, tudo bom? Bom, bai, eu tô pela live, sim, tudo aí. Pandora! Pandora! O que ele fez? Acordou, acordou, tá viva, acordou, tá viva. Clayton! Ele falou que eu nunca falaria com você de novo. Ele ia te machucar duas vezes que ele machucou meu pai. Ele disse que ia te matar. Ele não pode. Nós temos que sair desse lugar. Vem. Eu posso te mostrar o caminho. Tá, firmeza, bora. Bora, Pandorinha, vamos sair desse lugar, cara. Vamos. Salve, salve, Manamu. Salve pra você também, neném. Ó, aqui tem coisa, hein? É, como é que é? Ah, aqui, ó. Falei que aqui tinha coisa, fi. Ah, eu falei, fi. Não quer relar? Vai, abre. Folha de Górgona. Górgonai. Beleza. Será que a gente consegue aumentar alguma coisa aqui? Eu tô com quatro mil. A espadinha normal, né? Eu nem tô usando ela, né, mano? Tô usando só o negócio elétrico. Já tá no nível cinco. Blades of Exile. Aí, quem não deixou o like ainda, já dá o like agora no começo do vídeo. Senão vocês esquecem, ó. Dá aquela paradinha. Clica na tela do seu celular. Vai ver ali. Subir ali de baixo. Vai ter como você clicar sem sair do vídeo. Dá pra você dar o like. Kratos, me ajuda a subir? Como assim, mano? Como assim? Eu peguei ela no colo, mas e aí? Ah, tem que apertar R1. Ok, ok. Over here, Kratos. Labirinto. Moiou, hein, mano? Ó, aqui tem coisa. Mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Era ela que eu queria pegar aqui. Isso, Brawl. Brawl. Ah! Vem, Medusinha. Vem, Medusinha. Vem. Tchau, uma Medusa a menos. Todo mundo petrificado. E agora a gente vai lá e desce o sarrafo neles. Que louca. É pra eu pegar a outra Medusa. Aí eu petrifico a outra Medusa e desce o sarrafo, né? Cadê a outra Medusa? Pronto, já era. Tem outro cara aqui também, né? Cadê a Pandora? A Pandora tá no meio da sala. Beleza, beleza. Não! Não o que, meu Deus do céu? Ah, filha. O medo de deixar essa menina morrer. Ah, ela vai me ajudar com os puzzles? Ela vai entrar em lugares que eu não posso? Ah, beleza. Usa o gelo de Boreas. Boreas. É bom que ela tá protegida, né? Ah, mais ou menos! Ah, eu tenho que ir lá e puxar o outro, né? Por que que eu fiz isso? Como é que pula daqui? Vai, ela vai cair! Vai, filha! Ela vai morrer. Ai, não morreu! Quase! Quase que eu perdi a Pandora, véi! Nossa, mano! Já agonizei, já agonizei. Já não gostei. Ó, aqui tem mais coisa, ó. Falei? Vamos ver quanto que vai dar. Nossa, 5 mil? Já dá pra ocupar outra coisa aqui. Não dá, não? Ó, esse aqui é só mil e pouco. Mano, eu já vou ficar com tudo quase que no máximo já. Esse aqui dá pra gente já colocar ele no nível 4. O nível 3, quer dizer, né? Aqui 2 e pouquinho já dá pra gente colocar no nível máximo. 12 minutinhos de live e já começou na loucuragem. Exatamente. Nossa, não dá tempo de respirar com God of War, véi. Tá, beleza. Estamos aqui. O que eu preciso fazer? Será que... Ah, eu acho que eu vou tacar a Pandora de novo, né? É, ó. Tem um buraquinho ali. Vai, fia. Vai, fia. Ajuda a nós. O que ela falou? Espera, eu vejo algo. Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa. Ah, ela abriu aqui pra mim. Mas peraí, tinha coisa lá pra cima. Eu sei que ela gritou, mas... Eu quero ver uma coisa. Ah, não dá pra eu voltar. Tá bom. Eu achei que tinha coisa lá pra cima, mano. Ela gritou. Ela gritou. Certeza que ela se deu mal, véi. Pandorinha se deu mal. Ela deu um grito. Vamos aí, shaders. Ela tá presa? Ixi, tá presa num vidro lá, véi. Kratos. Ela só fala isso. Kratos. Rápido. Ah, tô vendo os ambientes. Aqui, ó. Aqui tem coisa. Calma, filha. Rapidinho. Só pegar o negocinho aqui, ó. Minotauro. Minotauro. Chifrinho do Minotauro. Nossa, tá enchendo de água? Como assim? Ah, mano. Não é subir aqui? Ué? Não entendi. Ela vai morrer, véi. Porque eu não entendi. Ali, ó. Parece que dá... Ah, dá pra subir aqui correndo, né, ó. Ah, agora dá pra ir mais rápido. Ah, desculpe. Cai. Calma, filha. Não me desespera, não. Senão eu não consigo. Não consigo. Ela vai morrer afogada, véi. Não. Pandora não sufoca, não, filha. Peraí. Espero que tenha dado certo. Fala pra mim que a água caiu. Morri. Quem morreu fui eu. Droga. Espero que volte do começo. Tá, beleza. Aqui foi. Calma, Pandora. Dessa vez você vai ficar mais de buenas. Agora eu já sei mais ou menos pra onde eu vou e como eu vou. Eu não tinha visto aquele sapatinho ali, véi. Eu olhei pra cima ao invés de olhar ali pra baixo. Ah, depois que eu girar eu solto, né? Agora tudo gira, né? Nossa, tem umas lâminas ali embaixo. Morri. Não! Não! E de novo a gente pega o negocinho. Caraca, irmão. Kratos! Hurry! Ela fica me apressando, dá uma agonia. Não! Dá chance até o final. Vem aqui e sobe rapidamente. Subimos. Vral e Vral. Agora gira. Já vou vir até mais pra trás. Ah, não dá. O jogo não deixa você acelerar o seu processo. Ah, mais ou menos, né? Acelerei meu processo aí. Ai! Acelerei demais, velho! Não! Agora eu consigo, fi. Quero ver, não. Ah, e quem estiver gostando das minhas mortes... Dessa gameplay aqui, mano, já deixa o seu like, velho. Se você é bom em God of War, se você é um daqueles caras rica pra caramba, já me manda seu vídeo pra assistir também, viu? Ok, essa parte a gente sabe que dá pra fazer assim. Eu espero o negócio cair, e assim que ele cair eu já pulo, né? Pronto, gente. Passei daquela parte. Nossa, a Pandora tá na agonia ali, né, velho? Deu certo? Fala que deu certo. Ainda não deu certo. Nossa, agora deu certo. Fala que deu certo. Fala que vai vazar água. Vazou água? Nossa, mas ela morreu. Perdi? Deu ruim? Ou era pra acontecer? Ah, veio até aqui pra ela morrer? Ah, não, tá viva. Glórias! Glórias! Isso mesmo, Maruela! Glórias! Salvamos a Pandorinha. Ela falou, this way. A caixa eu podia ter pegado na volta, né? Não sabia. Isso aqui quebra? Vai que tem coisa, né? Vai saber. Já vou salvar até, porque isso é louco. Coração do labirinto, sim. Pegar um sangue. Obrigado, Kratos. Nossa jornada está longe de acabar Pandora. E você, no final, você não me agradecerá. Eu sei que eu pareço uma criança, mas eu vi muitas coisas ruins. Eu entendo o que tem à frente. Eu vi Zeus torturar meu pai. Eu devia ajudá-lo, mas eu estava... Eu falei com ele por causa do medo. O medo é o seu próprio tipo de escuridão. O medo é o seu próprio tipo de escuridão. O medo é o meu tipo de escuridão. Você acha que eu sou um monstro? Ela está falando do medo que o povo sente por ele. E ela falou que meu lugar é feito de esperança. E ele falou que a esperança é para os fracos. Esperança é dos fortes. E é porque a gente está aqui. Caraca. Esperança é pelo que a gente está aqui. Eu não consegui traduzir tudo, tá? Quem quiser ver essa cena dublada, já procurar aí no YouTube. Isso é o que a esperança fez enquanto ele vivia. Aprenda isso, criança. Nossa, fica amargo, né? Ó, mais um puzzle. Esse quebra-cabeça gigantesco é mozica, né, velho? Nossa, a Pandora também está tomando choque ali. Peguei uma. Peguei mais uma. Ah, vocês têm que ser na base da porrada, né, mano? Só assim, né, ó. E aí? E aí? O que é isso? Ah, eu segurei a Pandora ao invés de segurar o bicho Acho que é Merlin Peguei Peguei o bicho no Jutsu Blau E blau e blau, fi É que é assim Só assim pra matar esses bichos Então ele fica me atrapalhando muito Muito mesmo Acabou, né? Não acabou Ok, ok Não acabou, não acabou Será que eu acerto a Pandora sem querer batendo neles assim? Acho que não, né? Espero que não Agora os bichão Lá vem Ah O que é isso? Um a menos. Ok. Ha! Pra ver ele lá em cima, fi. Aqui é assim, fi. Aqui é assim, ó. Eu pego o touro pelo chifre, maluco. Tá, agora chega de bicho, né, mano? Pelo amor de Deus. Aí, já tem quase 3 mil de novo. Ó, mais uma. Aqui vai ter a pena, né? Phoenix Feeder. Ok. Esse bicho aqui, ele morre, não? Ou eu tenho que... Mesmo com os bichos aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Não deu em nada. Tem que matar. Como é que eu mato essas pragas aqui? Não mata também. Negócio do ase. Mata. Não mata. Ah, mano. E aí, travou? Ou eu travei? Eu puxei ali, hein, ó. O negocinho. Ou eu tenho que pegar a Pandora no colo pra ela ir pra algum lugar? Deixa eu olhar em volta. Às vezes é, né? Não. Ah, esses bichos ainda estão me batendo, ó. Não é possível. Ah, que saco, hein, mano. Ah, com a cabeça do carinha aqui eu consigo ver os bichos? Ah, entendi. Agora eu sei como é que bate nessas pragas. Bom saber. Mais uma. Tá bem que eu pensei, hein, mano. Destino. Sempre uso o intestino, galera. Destino. 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 Ah, mais bicho não. Como assim, cara? Vem. E blau. Vocês, é só no soco que vocês aprendem, né, mano? Nossa, mais bicho, pessoal. Mais bicho. Como assim? Mais bicho não. 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 Tá. Já era. Essas minhas já eram. Agora eu vou atrás daquele malucão, ó. Ah, não caiu ainda? Como assim? Vou bater no soco. Pronto. Morreu. Já era. Não para de vir mais bicho, véi. Cê não. Ainda bem que não tem sangue da Pandora pra gente ficar cuidando, porque, meu Deus. Nossa, e mais dos Minotauros? Como assim, véi? Pô, mas esse soco aqui contra o Minotauro é mó forte, né, véi? Minotauro a menos. Esse bicho aqui. Eu acho que eu tenho que bater naquele bicho de qualquer jeito, então eu vou ir pra ele. O que tá no chão. Olha lá, eu vou pegar ele. Ah, não. Não era assim que eu queria fazer, não. Vem. Assim, ó. Acho que quebrar a costela, né? Vem. Quebra a costelinha. Quebra a costelinha. Quebra a costelinha. Quebra a costelinha. Quebra costelinha Tem que parar de vir, bicho Alguma hora, né? Não é possível Só falta esse aqui, ó Vai, só falta você, amigo Tá enrolando, tá indo embora Não Eu sei que a diversão tá legal Eu sei que a brincadeira tá legal, mas, ó Tchau Anamula pra começar Alguém brincou de anamula? Deixa nos comentários Pera, muito idiota a brincadeira Essa é uma peça Fabric line on the ground with a message It's crazy É uma mensagem escrita em sangue E é que se lê, espartano Não Nenhum homem chegou tão longe True, maybe you are not a man Talvez você não seja um homem Será que você não é um homem, né? Eu não sei Mas eu suspeito que O que quer que traga você aqui Significa que você Não é amigo de Zeus Ele precisa pagar Por quebrar a sua promessa E deixar o meu filho morrer Eu só posso ter esperança De que você Completará a sua missão É, what fight in end Como a luta termina, né? To die my greatest invention Tipo, morrer é minha grande invenção A única coisa que eu amei mais do que Icarus Agora Eu posso estar com ele Hum, tadinho O pai dele morreu mesmo, né, mano? Morreu de matado morrido Vai lá, pandorinha Ah, espera Não, não devia ter feito isso Será que vai ter tempo? Espero que não Espero que não tenha tempo Pra eu fazer isso aí Beleza Ela tá trancada, né? Vamos ver se tem caixa do outro lado Porque desse lado tinha caixa Ah, já peguei as duas caixas Então tá suave Subindo E ela presa numa jaula, né, véi? Só sei qual é a namula Mas eu nunca brinquei Mano, é bem agressivo Uma criança fica abaixada Outra pula por cima Mas aí tem uns negócios Que você coloca E aí um bife e uma batata Quem tá como mula Vai tomar um soco E um tapa de todo mundo Tá na fila É bem... Não façam, né? Bem agressivo É, o barato é louco E lá vai a Pandora Toda desavisada Correndo pelo labirinto Como se fosse a coisa mais linda do mundo Ela sair andando assim Um precipício Umas caixas penduradas num precipício Se bem que eu não sei o que ela é, né? Será que ela é Uma deusa? Uma semideusa? Alguma coisa nesse estilo? Eu quero fuçar em volta E ver Se tem caixa Escondida Alguma coisa assim Aqui, ó Aí, ó Achei uma caixa Deve ter mais umas 10 Acho que eu tô vendo outra Upgrade pra nossa vida Graças a Deus O bom que a vida enche, né? Ok, temos mais vida E ali, ó Parece que você tá vendo Calma, calma, calma Eu tô vendo um brilho Diferente Ali, ó Achei Onde eu tinha visto? Vai ter uma em cada, fi Tá dando muita vida pra gente Quer dizer que a gente vai apanhar feio Eu acho que eu já devo estar perto do fim do game Não tô, não Pelo menos Mais de 60% do jogo Eu acho que eu passei Não é possível Bom, não tô vendo mais brilhinho Em lugar nenhum É, talvez não tenha mais caixas Normalmente são duas, né? Ok, salvar Em cima do labirinto nós estamos E aí, Pandorinha Qual que é o filminho que você vai mostrar? Olhando pra cima O que que tem lá em cima? A corrente Kratos A corrente Kratos Meu pai me disse que a corrente É um equilíbrio Do poder do Olimpo Ai, que medo de altura Quebra a corrente pra Passar pelo labirinto Espera aqui Nossa, ele vai cair, mano Tá, onde que eu tenho que ir? Eu vou ter que controlar? Tá Nossa, ele vai voltar lá pro Tartaro? Ele falou Espere aqui pra Pandora Ai Errei, mano Errei de novo Eu não tô vendo Errei mais uma vez Eu não vejo Wait here Espere aqui Espere aqui Ele falou Ai Não deu pra ir pro lado Um monte de negócio De fogo caindo Esquima, Noro Esquima Ah, mano Cadê? Pra cima Eu vou morrer assim Cada vez que eu bato Eu não vejo o próximo Bato mais três vezes Off Isso aqui é sorte, né? A habilidade não, viu? Morri Bati muito Será que eu vou voltar lá de cima? Não, lá de cima Não tem nenhum checkpoint Droga Não, não tem checkpoint Mas que merda Mas já comecei mal Bom, comecei melhor do que da outra vez Bati só duas vezes Só duas vezes Ah, não era pra eu ter batido Mas que merlin Nossa, tá bonito o game, né, mano? Ah, mano Era embaixo Agora é em cima Em cima Em cima Tá, talvez eu consiga ir mais longe Eu bati menos Ou não, né? Ou não, né? Meu Deus Ah, mano Será que eu fui mais longe? Não Mas já sempre vai voltar do começo Alguma vez você vai ter que bater, velho Não é possível, cara Como é que passa isso aqui sem bater, mano? A pessoa tem que ficar no God of War 24 horas por dia Não é possível Ó, ó Não bati Agora é em cima, né? Ó, não bati Que sorte A minha Ah, é do outro lado, não era? Tá, bati menos agora Eu acho Na real Eu espero que eu não bata mais Uh Ah é, tem essa parte Eu tentei ir pra baixo E aí eu coloquei pra baixo Só que é ao contrário, né, mano? Não, filho Não bate assim, não Não bate assim, não, filho Por favor Ah, agora eu fui mais longe Espero que eu já esteja chegando no Tartar Mano, ele só Só cai, velho É uma queda infinita Olha isso Passamos, velho Meu Deus Os três juízes Eles tinham o bagulho atrás da cabeça, né? Agora é só bater atrás da cabeça deles? Será? Não, não bate assim, não, mano Descensei Que saco Que bicho chato Peguei Uma cabeça Nossa, uma cabeça Eu não acredito nisso Tudo isso pra bater Uma única cabeça dele Morri Eu não acredito numa coisa dessa Só tô morrendo nesse episódio Eu não acredito nisso Eu não acreditoner Olha quantos hits, mano Você é louco Esse cachorro tá bem mais difícil que qualquer outro cachorro Que a gente tem enfrentado aqui Bem, dogão Tá, primeira cabeça foi Agora ele fica apelão, né? Peguei mais uma vez Mas que droga Corri, mano Não, cara Vamos ver quanto de orbe que a gente tem Que às vezes dá pra upar alguma coisa Não vai dar, não Mas e aí, como é que a gente faz? Pensar Manu, você pode trazer a garrafona Da água rosa pra nós? Obrigado, Manu Deus abençoe Morri, quer ver? Não Tô tentando tomar esse negócio do sátil Morri Bem, fi Pra ver se eu tiro ele da jogada, pelo menos E não morro Caraca, é muito difícil essa parte Meu Deus Mano Mano, 278 hit, velho Não é possível Bem Mano 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 Os cachorros estão explodindo em cima de mim, velho. Acho que eu não devo fazer isso, mano. Eu não vou segurar mais o sate. Como é que passa dessa parte, velho? Meu Deus. Bebam água. Muito calor, velho. Meu Deus do céu. Pingando aqui já. Eu vou ir pro socão. Vai ser no soco. O outro dá mais hit, mas o socão é o socão, né, mano? Aí, ó. O socão é um hopper de vida, mano. A gente vai colando o cara na parede ali. E é isso aí. Pronto. 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 Aí, ó, mais uma cabeça Devia ter mudado pra esse soco Desde o começo, mano, então a gente já sabe Bicho grande, forte, difícil de matar É só socão, mano Senão vai, véio, isso é pouco Peguei Muito mais fácil que o socão, mano Agora esses bichos é só a gente segurar e fazer assim, não é? Ah, mas o outro não deixa Alguma coisa me diz que isso aqui é só o começo Um a menos Pô, os bichos tão dando muito orb, né, véio Agora que só tem um, dá pra gente fazer assim, ó Mais um Só na base de pegar o bolinho assim Vral E lá ele 4.700 de orb, beleza Aqui falta 10.000, caraca 6.000, é, não dá pra poupar nada Agora vamos olhar em volta aqui se tem aquelas caixas invisíveis Ó, tem uma ali, ó Já tem uma ali, ó, já tem uma ali Normalmente são duas, então vai ter uma de cada lado Mais um Gorgonai pra gente ter mais sangue, aguentar mais apanhando Mais tempo Vamos ver do outro lado antes de clicar ali naquele botão Ah, tem um save, né, mano? Vou ir no save antes de clicar no botão Que é melhor Aí já fica marcado como se a gente já tivesse pegar a caixa, né, mano? Quanto tempo de vídeo? Ó, a gente já tem 46 minutos de vídeo Então vai ter mais uns 15 minutinhos Eu tenho como colocar alguma coisa aqui em cima, será? Porque agora é só fazer assim, não é? Não deixaram? Ah, é só ir de novo Ah, ele volta a ficar azul, então não é aqui agora É pra outro lugar Ó lá E eu tô com um... Com ele no máximo, não tem como Quebrar mesmo Não dá pra quebrar Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Tem nada pra baixo? Será que eu estou fazendo errado? É pra cá, galera Já que não é ali, agora é aqui Ah lá, é pra quebrar as cabeças dos juízes, não é? Um juiz desligado Pra desligar os três juízes? Eita, nós É, mas não sem antes bater nesse ponto, né? Meu Deus Sai cachorro E você Sai cachorro Pem Pem E blau Que mulherzinha chaca Mulher Tem um grit no meu ouvido Que eu fico zonzo Ela tira o que? Minha mana? Ela tira minha mana Você já era Falta só a sua amiga Matei as duas, mano? Não sei Vai Vai de novo Agora o espirilampo Vem cá, cachorro 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 do inferno Ah Temos Como andar pra cá? Mais ou menos Não temos Mas tem uma caixa ali, ó Que eu não vi Eu ia passar reto Mais uma caixinha Mais mana pra nós Nossa Elas roubaram minha mana Mas agora tem uma mana de novo Acho que minha mana tá no máximo, né? Acho que não aumenta mais que aquilo Só falta agora sangue E Dos itens lá O dourado, né? Já tem vários bichos ali do outro lado Desliguei o segundo juiz Falta um juiz, né, mana? Tchau O quê? Ele me bateu? Foi isso que ele falou? Ele me bateu? Bate agora aí, ô valentão O quê? Você me bateu? Bate agora aí, ô valentão Caixas escondidas Eu quero caixas Não tem Mas aqui é uma porta escondida, né? Se fizer assim não vai? Não, não é Tá bom Achei que fosse Achei que fosse Aqui tem uma caixas escondida Acabei de ver os brilhinhos Ih, já tô com o olho treinado Ó, mais uma O que que temos aqui? Não vai aumentar o poder ainda Pra cá tem o quê? Aqui é a volta, né? Falta o terceiro juiz ainda O terceiro juiz é mais embaixo O terceiro juiz Eles não vão deixar Deixar? Já era E você, irmão? E você, irmão? Qual que é a tua? Qual que é a tua? Vou te socar até onde? Até o final do ano? Da tela? Olhaço Mais um sátiro Que apanha loucamente Você acha que o quê? Você acha que você aguenta Apertar mais rápido Daqui o botão? Hã? O jeito mais rápido De matar esses sátiros Seis mil Dá pra gente upar Upar o quê? Nem tô usando, né? O que eu vou upar É isso aqui, ó É o do Clause of Hades Que é as garras de Hades Aí, galera O episódio já tá quase acabando A gente só vai fazer O negócio dos juízes ali, ó Então já deixa o like Já, mano Você assistiu até aqui Você tá ouvindo esta frase Neste momento Claro que eu não vou saber, né? Se você assistiu ou não Mas tá assistindo até aqui E ainda não Deixa o like, cara Faz essa aí pra nós, mano Ajuda aí a gente Blau, 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 blau Ok, agora tem que voltar ali Só, né? Volto ali Só com os dois Os pilares lá E a corrente quebra E é nozer E boa Dá pra eu sair por aqui? Não dá? Pelas costas do juiz Dá? Não dá Ok, ok, ok Vou pelo caminho mais longo Opa, vai ter até mais bicho de novo Ah, é aqui, ó Tem um portalzinho Um portalzinho E um baúzinho Tem mais uma nota ali, ó Você conseguiu É um troféu prata Porque conseguimos Chegar com os chifres No nível máximo Eu não tenho nenhum troféu de ouro ainda, né, mano? Fazer algo muito espetacular Ah, é uma nota escrita por uma alma jovem Os fogos As pessoas gritam Eu estava assustada Por que que o pai não protegeu a gente? Os juízes disseram Que eu tinha que ir agora para o exílio E ficaria Bem lá Eu perdi a minha família I missed my family Deixa eu ver se não tem Baú escondido para cá Vamos concluir os juízes Nesse episódio Já? Eu estou chegando no final Vamos salvar, né? Three judges The three judges E agora Quebra aqui E clau Quebramos um lado Ah, tá Que ia continuar intacto Se quebrasse só um lado Não, parça Não ia não Acho que não ia não Agora quebrou de vez A corrente estourando tudo Ah, tá Que a corrente ia mirar Nos juízes A corrente mirou Nos três juízes Aham Tá bom E a Pandora Estou falando com a gente ali Será que eu vou ter que Fazer todo aquele rolê De novo para subir? Kratos Kratos, eu sabe que eu escapei Me ajuda Lá vai a gente de novo Naquele rolê, né? Ah Tô subindo, Pandora Espera, filha Tá compilando Shaders ainda Ah Calma, filha Eu fui tão rápido Que nem as pedras Tinha caído ainda Vai estreitar a coisa Agora, hein Já foi? Já era? Passei? Nossa, não foi nem mais tão difícil Do que era antes É mais tranquilo, quer dizer Cheguei Pandora 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 A de a Pandora Athena A Tena tava com ela? Tá tudo de boa, Kratos Lembre do seu propósito, Spartan Lembre-se por que você chegou tão longe Nossa, era pra matar a Pandora, né? E ele veio preocupado com ela Você sabe o que precisa fazer Matar a Pandora? Eu vencerei o labirinto E eu vou pegar ela E tudo mais E vou subir o negócio Do Paranauê É assim, ó Faço assim Vou salvar com ela Nas minhas costas Você vai ver Bom, galera Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Deixa o seu like Se você estiver assistindo pelo YouTube Já deixa o like Compartilha Se inscreve Se for novo Se caiu de paraquedas Que agora O barato vai ficar louco A gente está encaminhando Para o último episódio Eu espero que Se não for o próximo Já seja o outro Que já vai ser Uma finalização, hein? Valeu, abraço Zenozer E até o próximo episódio Nos links que vão estar aqui embaixo, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau